O Danilo, tá ali, ó, vem pra estudar O Danilo subiu nas escadas, você me escuta, tá ali, ó Eu não curto, mas eu não vou pegar a mulher, viu, a mais Vamos pra você vir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês amigos, a pedida? Nós, a vida é uma expectativa pirada, né Ainda mais, mais, o nosso campo de vida A gente já tinha com um vídeo de inscrição, que é, né Como que a gente já tinha com um bando prazo? Tchau O 2016 é uma decisãoisation de o берé, do reino dos apóstoles. Eles não lubaram, novo航ys. E com isso para dizer que recuper o caia, caia. O caia, caia. Apenas e-mail a nossa atitude de Maria. Porra, porra, não vem? Não vamos fazer. Parabéns do juiz pessoal. O que eu prometi mais ser ini-des-porra? Valeu, porra, porra! Na escração do rafis, Samala, namalala, namalala, Eu gostei do meu cardeal da Pris. Eu gostei do meu cardeal da Pris de Pedestes. O que estou valendo nada forte? Riva, Matista, todo mês. Eu, a minha bolinha estilizada, chegando no palco, iniciando o mundo sempre, entrando com todo mundo, falando com o Dr. Dedique, inclusive parando para dar com os planos Isso é importante, essa faça ela, gente, é uma inovação, uma pilhação, uma novidade aí na turma, ela tem toda a paciência de parar para bater sempre O geralmente que a gente vai para o Neste Canal, que é a família, a chamada, está muito grande, é uma das maiores artistas, uma das mais amadas do país E o público já está ali, velho, louco, 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 Rita Batista Desistável uma doença, que ela thank you, muito feliz quando a gente está ali no meu queira Ela美ara beschäfts aqui, eu te queria já porque ela é dele, eu teину A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí